Chufala, Orlando! streets... Vam ... Parasmpônia se apresenta, jog Leizmente Cáscarinho Equipe vai pra Vaxa, desce, tranca para Pierce, a cilibrinha Para o país, julgo Cadê Eduardo, Cadê Eduardo Vanna, Cadê Eduardo Vanna, Cadê Eduardo Vanna O Boinho bateu, doblavsar, redesce ele com ele com eles, se apresenta pastelo No 게임one com ele, até morr이랑ze, desce na piscopeção Já se apresenta a Panacal, dá pra sua volta Vai pra faixa, desce, carrega na mão, canhoto, boi, cê que lembra, partiu, foi, bora. A dopla da piaça já se apresenta, desce, trabalhando, já para na cauta, vai, Franca, pelo prepara, vem, Marcos Caruaru, que vem. A dopla vai pra faixa, desce, carrega na mão, direita. Chegando o El Moura, 338, especial aí, senhor Neto. Aí na piaça se apresenta, já trouxe o boi, partiu, dopla, vale, boi. Equipe vai descendo na piaça, já se apresenta, movimenta, vem, El Moura. Vai, Marcos Caruaru, a cento e nove, vai pra faixa, desce, leve na carga. O Laias e o Moura, vem o Rickson, passarela na piaça, com a peça, já se apresenta, já trouxe o boi, vai, bater agora. Vai lá, Rickson, passa lá, Rickson, 3-3-8, desce, na equipe da piaça, já se apresenta, desce, trabalhando. O boi, partiu, dopla, piaça, já se apresenta, o boi, partiu, boi, na contramão, El Moura, vai pro redor. Aí vem a peça, o boi, metá, prepara, velho, Norata, noventa e um, que volta agora. Pessoal do sol, pessoal do sol, dá o puliquinho, Dede. Dúblia piaça, já se apresenta, já trouxe o boi, partiu, dopla, vai no mui. Equipe que vai, decendo, dúblia piaça, já se apresenta, já trouxe o boi, partiu, dopla, vai, decendo. Vai pra faixa, descendo, Norata, noventa e um, vai, decendo, vai, vira, carga. Pessoal vem fazendo um convite ao senhor Escopete Tunes, na última semana, meio de agosto, a super vaquejada de Tutu, voltando mais uma vez. Alô, Fernando Pessoa. Dúblia piaça, apresenta, não, vai, pra faixa, descendo, carrega a tranca na mão direita, Deus, vai, vira, carga. Valeu. Boa pra luz, ancestricista, Paulo Paratati chama no inscrito da emergência. O baquinho da piaça já se apresenta, já trouxe o boi, partiu, dopla, vai, descendo, já se apresenta, panacalda, abre, para vela e muro. Dopla, vai, descendo, acendo e nove, vai pra faixa, descendo, aí descendo, o boi, partiu, rompeu e foi embora. 140, 140. Dopla, vai, descendo, a dopla, vai, descendo, já se apresenta, vai, trabalhando, a dopla, na piaça, se apresenta, panacalda, vai, descendo, a dopla, dopla, se apresenta, vai pra faixa, já se carrega na mão direita, apresenta, boi, que vai, partiu, agora, a dopla, da piaça, já se apresentando, já trouxe o boi, que vai, partiu, eita lá, branco, vai, bui, o boi, bateu, dopla, vai, descendo, na piaça, já se apresenta, movimento, já se apresenta, movimento, já se prepara, vem, o Marcelo Reira, Marcelo Reira vem chegando pra cá, pra começar mais um rodízio, vai pra faixa, descendo. Valeu, bui. 96, que desce, apresenta, já trouxe o boi, bateu, dopla, vai, bui, equipe, vai, descendo, na piaça, de competição, essa chamada vai até 140, parindo, a dopla, vai, descendo, pra faixa, descendo, do Terce, tranca, carrega na mão direita, boi, seco, limpa, partiu, e foi embora. Autorizou, inscrição, dopa, deu cento e vinte e dois, autorizou, boi, partiu, desfila, Marcelo Reira vai ao seu lado, o hilo dos troféus, que vem agora pra se apresentar, vem agora, vai, descendo, dopla, da piaça, se apresenta, vai pra faixa, desce, carrega, tranca, na mão, canhota, boi, desce, equilibri, cai. Boi, bateu, dopla, vai, bui, descendo, aqui, na piaça, já se apresenta, Terce, trabalhando, vai, o hilo dos troféus, a piaça já se apresenta, já trouxe, o boi, partiu, desfila, vai, Luiz Eduardo Molto, e que da piaça se apresenta, boi, já partiu, pré, para, vingel, ó, o boi lá, valendo, Luiz Eduardo Molto, é o boi, que fica, não poderia deixar de faltar, nem, nem 31 anos de tradição do Parque Maratá, daqui a pouquinho, o show, o terceiro manial de solidariedade, o fortinho, logo do, a dopla, pista se apresenta, vai, descendo, 25, vem o Gêndio Sandro, e também subindo, vai, 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 levar, rios, 134, vai, desce, leva a carga, dopla, vai, a piaça, da piaça, se apresenta, 139, prepara, 140, alô, pessoa, vai, fica na tenda, Eduardo Viana, vai, descendo, 139, boi, que fica, para trás, dopla, piaça, se apresenta, atenção, dedé do som, dedé do som, dedé do som, a dopla vai, se apresentando, movimento, abre, para ver, Eduardo Viana, vai, para a faixa, desce, o peso, conta, contabilidade, gráfica, Bigari, M, M, Mineral, com oferecimento ainda de Procarro, Dona Agostinha, Marcinho Badeiras, vai, Cleit, é o Marcelo, já autorizou, segue aberta, vai, dopla, agora, vem a 35, voltando, Cleit, o Marcelo, é o Gêndio Sandro, e volta a 30, vai, vai, Cleit, vai, Cleit, vai, Cleit, o Marcelo, vai, descendo, trabalha, calibral, vai, vai, Cleit, Cleit, o Marcelo, vai, descendo, calibral, vai, ao seu lado, vai, vai, já pega, agora, o rumo errado, Cleit, o Marcelo, desce, Brau, o Boi, lá, retorna, deu, agosto, o Caldas, vem, o Agosto, seguindo, na 38, prepare, sombe, beleza, já autorizou, sangue aberta, o Boi, partiu, vai, o M, S, S, vai, descendo, a delegação, que representa o Império Brata, vai, na casa do Boi, para a sua volta, ele confia, vai, para a faixa, vai, para a faixa, esse M, S, S, apanha, 37, para a faixa, ele trenga, na mão, direita, o Boi, desce, aquele, Brigari, zero, o Luque, já autorizou, sangue aberta, vai, na casa do Boi, trabalha, vai, na ponta do ProTudo, já vem, chegando, vai, aqui, o Willen, dos troféus, já, 4-3, vem, agora, ele vai, para a faixa, o Boi, vai, parando, vai, complicando, parou, retorna, nossa, beleza, o Luque, do João, vai, aqui, o Willen, dos troféus, já, trouxe a inscrição, 43, descendo, 4-3, descendo, na casa do Boi, vai, aqui, o Willen, dos troféus, delegação, que representa a arte do Troféus, descendo, ele vai, para a faixa, acredita, chama, na ganhada, valeu, Boi, beleza, o Luque, do João, do Truso, sangue aberta, vai, aqui, o Frank Campino, descendo, legação, que representa o Campello, vai, na casa do Boi, trabalha, na inscrição, que é a 48, na casa do Boi, ele passou, a volta, já vem, chegando, Luiz Eduardo Mota, chegando, vai, para a faixa, vai, Frank Campino, zero, volta, 49, na pista, se apresentando, vamos, bora, tudo ok, tudo pronto, sangue aberta, turno azul, vai, na casa do Boi, descendo, vai, Luiz Eduardo Mota, desfilando, vai, o Pampinho, ao seu lado, legação, que representa o Grupo Mota, vai, desfilando, ele passa, a volta, já vem, chegando, vai, André Mix, André Mix, ele vai, para a faixa, acredita, leva ele, na carga, valeu, Boi, Tudo ok, tudo pronto, o Pistola está liberado, vamos, bora, tudo ok, tudo pronto, vamos, bora, vai, vai, desfilando, vai, Guilherme, filho, vai, na casa do Boi, passa, a volta, já vem, chegando, Giel, GV, agora, GV, agora, GV, agora, GV, agora, GV, voltando, ele vai, para a faixa, acredita, chama, na canhão, nada, valeu, Boi, Sufala, Orlando!